O que é o Legislativo Angrense? O que é o Legislativo Angrense? E também a senhora Patrícia Helena, representando o Bem-Estar Animal. A senhora Patrícia Helena, representando o Bem-Estar Animal. A senhora Patrícia Helena, representando a Secretaria de Educação. A senhora Patrícia Helena, representando o Bem-Estar Animal. 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 Primeiramente, quero agradecer a todos aqui, em especial aos alunos da Escola Municipal José Américo Lomeu Bastos. Então, eu queria uma salva de palmas para essas crianças que estão aí. A senhora Carmen Lúcia, que é a diretora do colégio, muito obrigada. É superimportante a presença dessas crianças. Em nome das crianças, eu agradeço a cada um dos presentes que aí estão. E, antes de eu dar início aqui, eu quero fazer uma fala sobre essa questão desse dia, que é o Dia Mundial dos Animais. E nós temos um carinho, eu e muitas pessoas, um carinho muito grande por esses seres tão importantes na nossa vida. Então, hoje, dia 4 de outubro, estamos comemorando o Dia Mundial dos Animais. É uma data de extrema relevância, pois leva a reflexão sobre a importância da preservação dos animais. E, como todo mundo sabe, e não me canso de falar, sempre fui uma defensora e amante da causa animal. E, no meu mandato, venho buscando o melhor para nossos bichinhos, tanto que criei a Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos dos Animais na Câmara de Vereadores, da qual sou presidente. Nesta comissão, trabalhamos para o que os animais, tanto os de rua quanto os domésticos, têm suas vidas garantidas e protegidas por lei. E minha batalha nessa causa é constante. Devemos trabalhar de forma unida em favor dos animais e com ações educativas, pois as crianças de hoje serão os protetores de amanhã. Viu, criançada? Devemos combater, sim, os maus tratos, a negligência e o abandono de animais. Construir um mundo onde os homens e os animais vivam em harmonia é responsabilidade de todos nós. Então, eu quero dizer para vocês aqui que eu sou uma apaixonada mesmo, eu não faço porque estou vereadora, não. Quem me conhece sabe que eu já fazia antes de ser vereadora, não é, Lúcia? Vários aqui me conhecem, como tem a Lúcia aí, é uma cachorrola, gatóloga, deve ter uns 200 gatos em casa, não é, Lúcia? Enfim, mas, assim, a gente tem amor mesmo. E eu, como vereadora, aproveitando essa oportunidade, podendo fazer mais, eu tenho, assim, não vou falar aqui porque são inúmeras, mas, assim, muitas indicações, projetos de lei envolvendo os animais. Tanto que a minha luta é tamanha, que daqui a pouco vai estar chegando no município, está aí o pessoal do bem-estar. O Castro Amóvel é uma indicação minha, uma luta constante, também um pedido que eu fiz à deputada federal, Soraya Santos, aonde nos ajudou também com uma emenda. e eu queria dizer para vocês que, pela primeira vez no nosso município, existe um prefeito, um governo, um executivo, com um olhar, um verdadeiro olhar político para essa causa. Porque passa prefeito, entra prefeito, sai, volta, e ninguém viu. E a gente vem batalhando há muitos anos. Então, com esse olhar, é bem positivo, pela causa do prefeito Fernando de Jordão, é que a gente conseguiu implantar o bem-estar animal na Secretaria do Meio Ambiente. É um comecinho, é uma escadinha de outros degraus que virão. Agora, tem aí a equipe do bem-estar, tem feito um excelente trabalho, as pernas ainda são curtas, porque tem muito a se fazer, mas eu tenho certeza que vai crescer. Eu tenho conversado muito com o Mário, com o Eric, com o pessoal do bem-estar, eu perturbo eles a beça, mas no bom sentido. São excelentes profissionais, não é para estar aí na frente de vocês, não. Tem a Alessandra aí também, que, nossa, já virou bem-estar, eu nem sei mais o que é Alessandra, não é, Alessandra? Enfim, mas tudo por uma causa, viu, Denise, Ana Carolina, Ana Gabriela, muito justa, uma causa nobre, que é a dos animais. E vocês, crianças que estão hoje aqui, é muito importante vocês olharem um pouquinho o que as tias vão falar daqui a pouco, as palestrantes, porque vocês vão aprender um pouquinho de como cuidar de um bichinho. Eu sei que a criança, ela é super amiga e amorosa, e aprende e passa para os pais, isso é importante. Eu não vou me estender muito, quero aqui agradecer a presença de cada uma de vocês, a Denise Jordão também, que é uma pessoa que é cachorrólada também, a gente sabe disso, não é, Denise? A Denise é outra apaixonada, eu só estou vendo a apaixonada aqui, Ana Paula, todo mundo aqui, eu sei que é apaixonado por animais, agradecer a presença aqui da Solange, em nome da Solange eu agradeço, também é outra apaixonada, eu agradeço a toda a minha assessoria que está aqui, enfim, a Celina, Luanda e todos da minha assessoria, e vamos dar início. Só que antes, eu queria passar para a Denise, dar rapidamente o seu bom dia, e depois para a Ana Carolina. Bom dia a todos. Gabriela, desculpa. Só queria fazer uma homenagem ao meu cachorro, o Loga. É uma pequena frase, você pode destruir o meu jardim, os meus sapatos, as minhas roupas, mas tenho certeza que você nunca vai destruir o meu coração. Obrigada. Viu, gente? Isso que é amor, é isso aí, ó. Vou passar para a Ana Gabriela dar o bom dia dela. Bom dia a todos, eu passo minhas as palavras da Denise. Dia 1º agora fez 4 anos que eu perdi o meu cachorro, e ele transformou não só a minha vida, como a vida da minha família. É um prazer fazer parte do Instituto do Meio Ambiente e acompanhar o trabalho das meninas, da Patrícia, da Karen e do Eric, e que nós possamos conscientizar as crianças que, através da plantinha que é plantada em cada um de vocês, vocês conseguem levar para os seus pais, para os tios, essa cultura de que nós temos que cuidar dos animais e o quão importantes eles são em nossas vidas. Obrigada. Obrigada. Só para dizer para vocês, vou passar para a cerimonialista, depois, no final, vou abrir para vocês, se quiserem dar alguma palavra, depois, antes do encerramento, e dizer que 11 horas, a gente vai até meio que acelerar, vai ter a apresentação de um adestrador ali na Praça do Papão, que nós estamos nesse mesmo momento, simultaneamente, com uma feira de adoção ali na Praça do Papão, mas essa feira está um pouquinho diferenciada, que é para cães mais adultos, porque a gente sempre vê o pequenininho, então vamos... Enfim, então, 11 horas vai ter um adestrador lá legal, fazendo um trabalho com um cachorrinho, muito legal. Então, vou passar agora para a nossa amiga cerimonialista. Quero registrar também a presença da Patrícia Helena, representante do Bem-Estar Animal, que se encontra com nós. Convido agora as veterinárias doutora Alessandra Ferreira Pinto, de Lucas, e a doutora Karen da Cruz Berco, Ururaí Correia, que apresentarão a palestra com o tema Proteção, Cuidado e Amor com os Animais. Alessandra Ferreira é médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 1997, e é agente federal de Angra dos Reis desde 2008, e atualmente trabalha como chefe do setor de estrangeiros e imigrantes de Angra dos Reis, e chefe do canil de cães parejadores da Polícia Federal de Angra dos Reis. Karen é médica veterinária formada pela Universidade Castelo Branco, pós-graduada em Anestesiologia pela Faculdade de Jaguariuna, pós-graduada em Clínica Médica Cirúrgica pela Qualitaz, Rio de Janeiro, e mestre pela Fiocruz. Atualmente é diretora do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Bom dia a todos. Antes de tudo, queria agradecer por poder estar nesse momento aqui, é uma honra, porque todos que estão aqui são pessoas que realmente amam os animais, e essa é uma causa que tem me acompanhado por toda a vida. Parabenizo vocês, crianças, que estão aqui, venho dizer a vocês que participem, que é muito bom tê-los aqui, porque é importante que vocês participem da vida pública, que não entendam a vida política como algo ruim, que muitas vezes se escuta isso por aí, porque vocês são o futuro do Brasil, e se vocês querem determinar alguma coisa, vocês têm, precisam participar. E, há dois anos atrás, mais ou menos, a gente esteve aqui numa audiência pública, exatamente para falar sobre esse tema. Eu estive aqui presente, junto com outras autoridades, que foram convidadas, e de lá para cá se caminhou muito. Então, é muito bonito ver isso. Hoje em dia, o bem-estar animal está aí, está funcionando. Muitas coisas já foram realizadas. Hoje nós estamos aqui, porque hoje é o Dia Mundial dos Animais, e muitas questões que a gente pode pensar sobre isso, sobre o tema é amor, proteção, amor e cuidado dos animais. Quando a gente pensa em animal, a primeira coisa que a gente pensa é cão e gato, que são aqueles animais que são mais presentes na nossa vida. Mas não são somente esses animais que precisam do nosso cuidado. Pode passar, por favor. A gente tem, por exemplo, animais selvagens, animais que vivem soltos na natureza. Pode passar o próximo. O outro. Próximo. Temos animais de criação, que são animais que servem ao consumo humano. E temos outros, pode passar? Animais que, como um coelhinho, que se encaixam em todas essas categorias, digamos assim. É um animal que pode servir ao consumo humano, pode servir como pet, pode ser até um animal selvagem. Para cada animal desse, a gente vai precisar, a gente vai ter uma realidade diferente. Porque se a gente for pensar, o que é o amor? O amor são atitudes, é um sentimento que a gente tem dentro da gente, que determina atitudes, primeiramente para a proteção dessa vida e para o bem-estar dessa vida. E para cada categoria dessa, a gente vai ter uma necessidade. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em animais selvagens, o que a gente precisa para garantir a vida e o bem-estar desses animais? Esses são animais que eles não precisam, eles não dependem da ação humana para sobreviver. Contudo, onde exista um ser humano, você vai precisar da consciência humana para que essa vida animal esteja protegida. Porque se você tem uma floresta próxima a uma cidade, e se você não tiver leis, não tiver uma consciência humana, qualquer pessoa pode ir lá e matar os animais e destruir a natureza. Então, para os animais selvagens, a gente precisa de um ambiente mínimo, de um meio que garanta a sobrevivência deles. Então, é importante que a gente também defenda o meio ambiente para garantir a vida desses animais. Se nós pensarmos em animais de criação, a gente tem aí uma discussão muito ampla. Hoje em dia, muitas pessoas que são vegetarianas, veganas, que não consomem carne animal, por entenderem que isso é um sofrimento para os animais. Eu fiquei 10 anos sem comer carne. Sei que é uma questão bem complexa. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, quanto à criação dos animais que servem ao consumo humano, eles devem ser criados, mesmo que para essa finalidade, com todo o respeito, sem grandes confinamentos, que enquanto eles vivam, que pelo menos eles têm uma qualidade de vida mínima. A gente vai verificar que a qualidade de vida dos animais, a garantia da sua vida, está sempre ligada à atividade humana. E isso faz com que a gente reflita qual o importante é as nossas ações para esses animais. Pode passar, por favor. Por exemplo, eu vivi nos Estados Unidos por três anos, no estado de Massachusetts. E lá, por três anos, apesar de amar e prestar atenção sempre na vida animal, eu nunca vi um cão de rua. Aqui, não sei se vocês conseguem imaginar que país é esse, é a Venezuela. Lá também não há um cão de rua. Eu trabalho na Polícia Federal e nós temos uma missão permanente lá na fronteira. E isso é relato de colegas que vêm de lá da missão. Só que lá, infelizmente, não existe cães de rua por um motivo totalmente diferente dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você tem todo o cuidado com a vida animal. E a Venezuela é um país que entrou em crise. E você vai verificar que, por maior que seja a consciência humana, quando você tem uma situação de crise, o animal é o primeiro que vai sofrer. Então, vamos passar. Então, a Venezuela ficou sem comida. As pessoas passaram a comer a comida dos cães. Eu tirei até algumas fotos aí, que depois eu soube que crianças estariam presentes no ambiente, e aí eu já mudei um pouco. Pode passar. Aí as pessoas comeram a comida dos cães, os cães começaram a passar fome, e depois eles começaram a juntar animais e começaram a comer os cães de rua. Infelizmente. Pode passar. Aí a gente começa a pensar, o que é o bem-estar animal? O que é o animal que está mais próximo da gente, que é o cão de companhia, o gato? O que é o bem-estar desse animal? É viver em uma cama confortável? Vamos, pode seguir. É ter todos esses acessórios? Ser um cão chique? Cão que você faz um bolo de aniversário? Pode passar. É um cão humanizado? O cão feliz ou o gato feliz é um animal humanizado? É isso? Pode passar. Então, refletindo sobre isso tudo, olha só, o que eu quero deixar para vocês? A atividade humana, as crises humanas, socioeconômicas, tudo isso vai influenciar na vida dos animais, eles vão ser os primeiros a sofrer em qualquer situação. Então, a maior atitude de amor que nós podemos ter com esses animais é a castração. Por que é importante castrar? Porque, numa situação dessa, por exemplo, eu já vi várias situações aqui em Angra, que, por falta de emprego, pessoas que vieram de fora, foram embora e abandonaram os seus animais. E isso é um crime, mas é de difícil controle. Então, quando você tem um animal castrado, você tem uma situação bem mais controlada. Então, se a gente tiver o maior número de animais castrados, a gente tem uma situação de menor risco para eles amanhã. aconteça o que acontecer, porque a gente vai ter uma população menor, tá? Pode passar. Porque vocês podem ver aqui, a Karen vai mostrar até uma foto parecida. Você tem ali, no primeiro ano, um casalzinho vai ter, que tem 12 a 8 filhotes por ninhada, você vê o crescimento em 10 anos. É claro que você vai ter uma ninhada dessa, nem todos os cães vão sobreviver, mas isso é um crescimento exponencial de qualquer forma. Quanto mais tempo vai passando, então, cada animal castrado, você corta aquele ciclo ali. Vamos passar o próximo, por favor? Aí, aqui, então, eu trouxe um, até encontrei aí da Prefeitura de Angra, né? Que a Prefeitura de Angra, então, iniciou a castração, dando prioridade aos animais de rua, porque esses são os animais mais desamparados. Desamparados, porque quando você tem uma cadela no cio que está na rua, ninguém vai prender a cadela para separar ela do cão, ela vai cruzar e daqui a pouquinho vai estar cheio de filhotinhos aí abandonados. Então, nós temos várias coisas importantes para falar sobre o cuidado animal, mas isso aí vocês podem até estar buscando internet, você que tem um cãozinho, se quiserem depois podem pegar meu telefone e qualquer orientação, estou à disposição. Mas, assim, o que eu acho mais importante que vocês levem daqui é, se você tiver sempre algum animal na sua responsabilidade, mesmo que seja um cãozinho que está na rua, que você coloque comida para ele, água, leve o animal para castrar, tá bom? É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Agora, a Karen vai falar aqui sobre o trabalho da Prefeitura, nesse sentido aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia, criançada. Está todo mundo acordado? Vamos animar vocês aí. Meu nome é Karen, eu estou atualmente diretora do Departamento de Bem-Estar Animal, com muita alegria, muito amor no coração, a gente conseguiu desenvolver, iniciar o desenvolvimento do trabalho com o bem-estar animal aqui no município. E eu trouxe, resolvi passar algumas informações para vocês, e como eu sabia que teriam crianças, então, a dinâmica e o linguajar vai ser voltado para eles, peço até desculpa aos adultos, mas é mais fácil para eles entenderem, né? E é muito importante, como a Alessandra ressaltou, eles são o futuro. Então, eu preciso que eles entendam um pouquinho, né? Saiam daqui com alguma informação para que melhore a qualidade de vida dos animais que estão na casa deles, que estão na rua, que estão dentro da família, inseridos na família deles. Pode passar. Não sendo tão, tentando não ser tão redundante, né? Mas foi como a Alessandra falou, de um animal que vive na rua. Crianças, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem tem cachorro? Levanta a mão. E gato? Quem tem gato? Só dois? Então, a turminha aí gosta mais dos cães, né? É muito fofo? Quem tem mais de um cachorro? Quem tem gato tem cachorro também ou só tem gato? Você tem gato e cachorro? Parabéns. Então, vamos lá. De um cachorrinho, de um cão e um gato que vivem na rua, no final de 10 anos, a gente pode ter mais de 80 mil filhotes vindo só daquele cão, daquele gato e dos descendentes que eles tiveram ao longo desses anos. Pode passar, por favor. Por isso que é importante a gente buscar que todos os animais sejam castrados, principalmente os animais que vivem na rua. Por quê? Como a Alessandra falou, né? Os animais que estão na rua, eles não têm como se proteger. Eles não têm um ser humano que possa resguardar eles, né? Proteger eles no período de cio. Então, sempre que tiver cio, eles vão cruzar e vão ter filhotes que vão ficar na rua. Com a castração, a gente evita doenças, né? Principalmente nas fêmeas, mas também nos machos. Melhora a convivência entre eles, porque eles não ficam tão agressivos, né? Como eles ficariam se eles estivessem sem ser castrados. E infinitamente melhora a qualidade de vida deles. Por todos esses motivos. Por a gente prevenir certas doenças e por melhorar a questão relacionada ao estresse que eles vivem no momento em que tem uma fêmea no cio, por exemplo. Disputa de território entre os cães que brigam na rua. Então, por isso, a castração é extremamente importante. Atualmente, o Departamento de Bem-Estar Animal, ele realiza castrações para animais que vivem na rua. Com a chegada do castramóvel, a gente vai abrir essa... a gente vai ampliar esse leque de castração. Mas hoje, o que é desenvolvido no município é a castração para os animais de rua. Por quê? Por conta dessa situação que eu explanei antes. Não tem ninguém que possa prender a fêmea quando está no cio, tirar ela de perto do macho. Então, sempre que o animal que está na rua apresenta cio, ele vai cruzar. E vai ter os filhotes que vão acabar ficando na rua se alguém não recolher essa fêmea, não der um lar temporário para ela. Então, hoje em dia, os animais de rua são castrados. No momento da castração, eles são chipados. É inserido um chip de identificação. A gente consegue identificar onde esse animal... por onde esse animal circula, onde ele permanece. Eles são vacinados. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa que tenha alguém que se disponibilize em dar o lar temporário para eles apenas no período de pós-operatório. Acabou o pós-operatório, ele pode retornar para a rua na localidade em que ele vive, porque ele já vai estar vacinado, castrado, e vai estar em uma condição de vida muito melhor do que quando ele foi tirado dali. Em nove meses, a gente tem nove meses de início da campanha de castração. Já foram castrados mais de 350 animais. Então, vocês imaginam, quantos desses animais estariam na rua, procriando, e quantos mais animais a gente já teria na rua se a gente não tivesse iniciado esse programa de castração. Aí a gente tem a foto de alguns. Dá para ver direitinho daí? Vocês conseguem ver? A foto dos cãezinhos? Dá para ver? É, tem magrinho, porque é de rua, né? Tem magrinho. Tem uma cadelinha lá, com a mama cheia de leite, a outra lá amamentando um monte de bebezinho. Essa é a realidade dos cães de rua que a gente atende. Tá? São só algumas fotos, tá, gente? Além da castração, o departamento realiza a fiscalização de maus-tratos, o que é de extrema importância. Por isso que, toda vez que o departamento é convidado para passar informação para o público, a gente fica muito feliz, porque as pessoas precisam ter ciência que, hoje em dia, nós temos uma legislação no município que ampara o departamento, além de lei estadual, lei federal, na realização da fiscalização de maus-tratos. Depois, eu vou passar... Os adultos, né? O e-mail já vai aparecer aí na tela, mas, para as crianças, vocês são muito importantes nisso também, gente. porque vocês podem enxergar na vizinhança de vocês situações de maus-tratos e pedir para os pais, para os responsáveis, passar essa informação para a gente. Então, eu vou fornecer para a tia, a representante da Esfalte, a Carmen, vou te dar o e-mail direitinho e o passo a passo de como é feita a denúncia, se você puder passar para cada um deles, que eles levam aos responsáveis. Quanto mais gente tiver essa informação de como deve ser feita a denúncia de maus-tratos, melhor para a gente. Tá bom? E melhor, principalmente, para os animais aqui do município. Então, atualmente, a denúncia... Pode passar para mim, por favor. Ela é feita através do nosso e-mail, ou pelo telefone do Instituto, ou presencialmente lá no Instituto do Ambiente. Eu trouxe aqui algumas exemplificações de situações de maus-tratos. Porque muita gente pensa que maus-tratos é só aquela agressão física, de você pegar uma pedra e tacar no animal. Não é. A gente tem outras situações que são mais fáceis de ocorrer e que muita gente pensa que não é maus-tratos, como manter o animal acorrentado, por exemplo. Um animal que fica acorrentado por um período longo caracteriza-se maus-tratos. Por quê? Ele está impedido de viver como ele poderia viver, andando livremente, fazendo as necessidades, escolhendo um local. Muitos animais ficam presos em uma corrente tão curta que não podem escolher aonde fazer xixi e cocô. Então, eles urinam e defecam ali no mesmo lugar que eles deitam. Então, isso tudo é uma caracterização de maus-tratos, que muita gente, às vezes, não sabe. A gente percebe hoje, com o aumento das denúncias de maus-tratos, que muitas vezes a gente está ali levando informação mesmo para aquela família. Às vezes, o cachorro está acorrentado porque a pessoa não sabe que aquilo ali é um maus-tratos. E, a partir do momento que a gente leva a informação, leva a legislação, dá o conhecimento da legislação, a pessoa solta o animal e ele vive com uma qualidade de vida melhor. Então, o acorrentamento é uma situação de maus-tratos. Alimentação inadequada. Você tem um monte de cão no mesmo ambiente e acaba botando ou jogando a ração no chão, como a gente, às vezes, observa, ou colocando um pote só de comida para vários animais. E, aí, isso causa briga. O animal que é mais fraquinho come menos e vai cada vez ficando mais fraco. Então, o ideal é que cada animal tenha o seu potinho de comida e de água. Então, que os potes estejam sempre higienizados, limpinhos, para que o animal consiga se alimentar na condição fisiológica dele, sem ter que disputar com outros cães aquela alimentação que está sendo fornecida. Manter o animal num espaço compatível para o seu tamanho. A gente entende que, às vezes, na ânsia de adotar ou adquirir um animal, a pessoa acaba comprando, mas não pensa no espaço em que tem para comportar aquele animal. Então, não adianta você colocar um dogue alemão, que é um cachorro enorme, dentro de um apartamento. Você não vai estar dando qualidade de vida para ele. Então, isso sempre precisa ser avaliado. O tamanho do animal, com o tamanho que você tem no seu ambiente, com a estrutura que você tem no ambiente, que é para depois a gente não ter casos de abandono, porque muitos abandonos são vindos com essa desculpa, de que adquiriu o animal e não sabia que ia crescer tanto e que o ambiente não está adequado. Uma situação também que deve ser sempre analisada quando se adota um animal é na possibilidade de mudança. É óbvio que ninguém tem a vida toda estruturada. Sempre vai existir a possibilidade de você se mudar do imóvel que você está, sempre, e isso tem que ser avaliado. Será que eu vou ter condição de levar ele junto comigo antes de adotar um animal, adquirir um animal? Quem é que passeia com o cachorro aí na coleira? Então, vocês conseguem ver a imagenzinha lá da moça passeando com o cachorro? Ela está de tênis, não está? Quando vocês vão passear com o bichinho, vocês também vão, né? De tênis, chinelo, algum sapato. E o cachorrinho? Vai com a pata onde? E se o chão estiver muito quente? Então, acontece aquilo ali que está na foto, olha, a patinha dele toda machucada. É, essa é a alternativa também, mas só para passear, tá? O cachorrinho não pode ficar de sapato o dia inteiro, tá bom? Sabe por que ele não pode ficar de sapato o dia inteiro? A gente transpira no rosto, né? Transpira no braço. O cachorrinho, ele só transpira embaixo da patinha e pela língua. Então, se você bota o sapatinho, você impede que ele transpire. E aí a temperatura do corpo dele, olha, fica lá em cima. Então, se for só aquele momentozinho do passeio, chegou em casa, tira rapidinho. Tá? Não pode deixar o animalzinho de sapatinho o dia inteiro. E também não pode passear com ele em horário quente, meio-dia, né? A hora que o sol está, olha. Deixa para passear com ele bem cedinho de manhã, assim que vocês acordarem. Mas quem acordar meio-dia também não pode passear, não, hein? Bem cedinho, assim que vocês acordarem ou ao entardecer, tá? Se não acontece isso. Queima a patinha dele e machuca bastante, tá bom? O abandono é uma das questões mais tristes, assim, porque o animal, ele se acostuma com a vida familiar, ele se adapta a todo aquele ambiente. E aí, por diversas questões, o ser humano julga que a melhor alternativa é abandonar aquela vida. Então, por isso que toda a adoção, toda a tomada de responsabilidade de se ter uma vida dentro da casa tem que ser com extrema responsabilidade para que a gente não tenha abandono, tá? Porque o animal sofre, sofre fisicamente, né? Porque não vai ter mais uma casa para se proteger, não vai ter mais comida, vai ter que disputar com todos aqueles animais que já vivem na rua. E ele sofre psicologicamente também, porque ele não tem mais aquela família e aquele amor que ele vivia e que ele tinha, tá? Pode passar, por favor. Atualmente, também é proibido, tá, gente? Pela lei municipal que a gente tem, fazer rifa de animal, parece meio absurdo, né? Mas tem gente que faz. Fazer rifa e distribuir animais a título de brinde. Vai numa festa e ganha um pintinho, coelhinho. Isso é proibido. Por quê? Porque o animal não é um objeto, o animal não é uma coisa, não é um copo, não é... Para você ter um animal, eu posso dar um copo para qualquer pessoa. Qualquer pessoa guarda um copo em algum lugar. Um cachorro, com um bichinho, qualquer que seja, não é assim. Não é qualquer pessoa, não é qualquer família que pode ter um animal. Por N motivos, por espaço, por condições financeiras, por estrutura familiar e até mesmo por vontade de não querer. Quando eu vejo uma família que não quer ter um cachorro, a gente tem que respeitar. A gente não tem que achar absurdo. Porque ela entende que o contexto familiar que ela tem ali agora não cabe um animal. Isso é ótimo. Não que não caia um bom animal, mas é ótimo ela ter essa consciência para que não adquira um animal e depois abandone, por qualquer motivo. E aí também é muito importante a gente ter consciência do que é posse responsável. Por quê? Quando a gente adota um animalzinho, ele vem bonitinho daquele jeito, né? Olha o cachorrinho lindo, que gatinho lindo. Mas eles ficam doentes. O bichinho de vocês já ficaram doentes? Hein, crianças? Os bichinhos já ficaram doentes? E aí a gente tem que fazer o quê? Cuidar, né? Porque quando a gente está doente, quando a gente está do dó, é mamãe, papai e o responsável cuida da gente. Então, é isso que a gente tem que fazer com os animais. Quando eles estão doentinhos, a gente tem que cuidar. A gente tem que entender que nem sempre eles estão como... Eles vieram para a gente, 100%. Então, toda responsabilidade com o animal é de quem o adotou. Então, se tem um tutor, a responsabilidade de providenciar o atendimento médico veterinário é do tutor, tá? Agora sim, tem ali o e-mail, né? Para quem... Eu sei... Vocês querem anotar? Porque está pequeno, né? Mas depois eu passo para quem quiser só me procurar. O e-mail para se fazer as denúncias de maus tratos, tá bom? Também pode ser feito diretamente no Instituto ou através do Disque Denúncia do município, tá bom? E aí, para finalizar, a gente tem as imagens da vida. Essa cachorrinha, vocês conseguem ver? Eu vou contar a historinha dela rapidinho para vocês. Dá para ver? A vida foi atropelada, ela teve uma fratura na coluna. E aí, ela não conseguia mexer as perninhas de trás, né? E aí, a gente colocou ela numa cadeirinha de rodas, tá vendo? Lá em cima. Só que aí, a perninha dela atrofiou a musculatura, a perninha dela ficou esticadinha para frente, ela já não conseguia mais andar na cadeirinha de roda. E ela estava ficando muito triste porque ela não conseguia andar, e ela gosta muito de andar. Aí, como ela já não tinha os movimentos da perna, a gente amputou as perninhas dela. Então, ela é uma cachorrinha que só tem as perninhas da frente. E anda muito bem. Ali na foto de cima, eu sei que está cortado, que não dá muito para vocês verem, mas ela está andando na rua, ela anda só com as perninhas da frente. E anda na cadeirinha também. Na cadeirinha, ela não anda, não. Ela corre, em disparado. Mas ela é muito linda, muito feliz. E é a prova do... Oi? Qual essa aí, sem amor? É. Então, essa aí, sem amor, aquela foto foi do primeiro dia que a gente encontrou a vida. Ela estava naquelas condições. E aí, agora, as imagens dela. Super feliz, ela é linda. A gente, quando o Departamento de Bem-Estar Animal fizer o próximo evento, nós vamos trazê-la para quem quiser conhecê-la. Ela é uma cadela que transborda amor. Ela é... Não dá para definir. O nome já define ela. Ela é vida mesmo. E isso é só para vocês verem como é que, com amor, carinho e cuidado, os animais podem ficar. É só um dos exemplos que o departamento tem. Graças a Deus, o departamento tem desenvolvido um trabalho muito significativo, graças a todo o apoio do governo que nós estamos tendo, o apoio da população que está se mobilizando em dar um lar temporário, porque, se não existisse essa integração entre o poder público e a população, se não existisse essa integração, a gente não conseguiria. Ninguém consegue nada sozinho. E o Departamento de Bem-Estar Animal é o retrato disso. Porque não adianta a gente operar colunas, que é o que a gente faz, se a gente não tiver um lar temporário responsável para manter esse animal depois, tratar com amor, carinho e cuidado, que é o que a gente tem tido só aí no departamento. Então, é muito gratificante estar desenvolvendo esse trabalho hoje em dia, principalmente porque a gente tem o apoio da população e dos protetores. Eu gostaria muito de agradecer às crianças pela paciência. E aí, a partir de agora, vocês vão chegar em casa e vão ficar de olho, para ver se tem gente que está mantendo o cachorro na corrente, não deixa ninguém passear com o animal no meio-dia, no sol quente. Fala. Seu cachorro é alérgico à coleira? É, tem animais que são mesmo. Isso é normal. Gostaria de agradecer à vereadora Jane e a todos aqui presentes. Muito obrigada pela atenção e pela paciência. Vou fazer um pequeno complemento, crianças, que ficou faltando, eu esqueci de dar uma informação importante. Quando eu falei para vocês que tem animais de companhia, que é o cão, o gato, e tem os animais selvais, os animais que vivem na natureza e que eles precisam, principalmente, do ambiente para eles se manterem. Eu esqueci de destacar para vocês uma coisa muito importante. Olha só, o miquinho que vive lá no mato, o passarinho, esses animais não podem ser retirados do ambiente deles para morar dentro da nossa casa. Isso, inclusive, é crime. E a gente vê aí muitos adultos fazendo isso, se vocês souberem de alguém, mesmo que seja alguém que vocês não possam denunciar, não entendam que isso é um crime, que isso não deve ser seguido. Você não pode ter papagaio em casa, você não pode ter esses animais em casa. Esses animais, eles devem viver soltos na natureza. E retirá-los de lá é crime. Vamos ter consciência, porque eles precisam, eles vivem bem no ambiente deles, lá que é a natureza. Está bom? Muito obrigada por tudo, novamente, pela oportunidade também. Parabéns aí pelo evento. Antes de passar para a Cris, quero aqui agradecer muito à Alessandra, à Karen. Muito obrigada, estão sempre aqui conosco, dispondo do seu tempo, eu sei que são corridos também. Então, parabéns e obrigada às duas. Fizeram uma palestra, assim, muito bacana, até meio no improviso, porque não deu para abrir aqui, não foi? Deu mais ou menos, é. Mas uma excelente palestra, levando o tema para a criançada, muito bacana, gente. Parabéns a vocês. Eu convido agora a vereadora Jane Veiga para entregar os certificados de participação às palestrantes Alessandra e Karen. Obrigada. 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 Convido agora a veterinária doutora Luana Caldelas, que apresentará a palestra com o tema esporotricose. Luana Jordão Machado Caldelas é veterinária especializada em otologia, em laser terapia e lesões e feridas. Também possui especialização em alergias de cães e gatos, é pós-graduada em gestão e saúde pela UERJ, pós-graduada em dermatologia de pequenos animais, é professora no curso auxiliar veterinário na empresa Projeta Cursos, e proprietária e médica veterinária da clínica Dermopet, fundada em agosto de 2012. Centro Dermatológico especializado em dermatologia de cães e gatos de Angra do Geis. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria, como a Denise, parabenizar também meus três filhos caninos, que é o Frederico, a Mora e Gael, e a todos os meus pacientes. E também, que mês passado, para quem não sabe, a garotada que está aí, no dia 9 de setembro, foi dia do médico veterinário, e eu queria parabenizar hoje os meus colegas que estão aqui, que é a doutora Patrícia, que eu brinco que é minha amiga veterinária Felícia, a doutora Karen, a doutora Alessandra, o doutor Daniel estava aí, mas eu acho que ele fugiu. Que são colegas que amam o que fazem, assim como eu. Parabéns a todos vocês também. E hoje a gente vai falar sobre a esporotricose, que é uma doença, e eu queria muito que vocês, crianças, participassem, e o que vocês não souberem, vocês vão levantar o dedinho, tá? E vão falar com a tia aqui. Eu lembro que quando eu era menor que vocês, eu já falava, quando eu crescer, eu vou ser médica de cachorro e de gato. Alguém aqui quer ser? Ou não tem ninguém aqui que quer ser veterinário, não? Não? Então tá bom. Então tá, a gente vai falar sobre esporotricose. Alguém de vocês já ouviu falar dessa doença, de esporotricose? Não? Então vocês vão conhecer essa doença agora. A tia sabe que vocês são crianças, até eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, que essa criança que ia estar aqui, e a gente não podia mostrar algumas fotos, mas vai ter umas fotozinhas, que vocês podem até ficar assim, ah lá, tadinho, mas eu não tenho como não mostrar, para vocês até depois identificarem, e vocês poderem ajudar aquele animalzinho. Mas essas fotinhos que vocês foram ver aqui, ai, vai ficar triste, tadinho, mas eles ficaram bons, tá? Porque essa doença tem cura, e vocês vão conhecer essa doença agora, que é a esporotricose. Pode passar. Então, o que é a esporotricose? A esporotricose, na verdade, ela é uma doença fúngica, tá? Causada por um fungo esporotrix, tá? Do gênero esporotrix. Como é que é essa transmissão? A transmissão da esporotricose é através do contato com esse fungo. Esse fungo, ele fica em solos contaminados, tá? Em jardins. E é assim que os animaizinhos se contaminam. Pode passar. Aqui, ó, a tia botou, é esse dizer assim, bem grande, a culpa não é do gato. Por quê? Porque a esporotricose, muita gente fala assim, ah, é a doença do gato, é a doença do gato. Não, ela não é a doença do gato. Por quê? Porque a esporotricose, ela é uma zoonose. Alguém já ouviu falar esse nome? Zoonose? Zoonose é toda doença que é transmitida do animal para o ser humano, tá? E por que as pessoas colocam a culpa no gato? Por que o gatinho? Ele é aquele animalzinho que eles se contaminam com mais facilidade. Por quê? O gato, tá? Diferentemente do cachorro, é um rueiro, né, gente? Já viram que à noite eles tudo fogem para dar suas voltinhas aí pela rua, pelos jardins, pelo telhado. E o cachorrinho, ele é mais domiciliar. E o gatinho, ele é muito limpo. Aqui, vocês falaram que tem uns coleguinhas que tem gato. O gatinho não é muito limpo? Quando ele faz o cocôzinho dele, ele não tampa o cocôzinho dele? Então, quando o gatinho vai fazer as fezes dele, lá no jardim, ele com a patinha, ele cava o buraquinho, entendeu? E ali ele se contamina com contato naquele solo. Dentro daquele solo, mora aquele fungo, tá? Então, às vezes, a gente fala assim, ah, a culpa é do gato. Mas é uma doença que o gato pode pegar, o cachorro pode pegar, e nós, seres humanos, podemos pegar. A esporotricose, ela também era chamada de doença do jardineiro, porque as pessoas trabalhavam no jardim, arrumando as flores, as plantas, e aquele jardineiro, às vezes, entrava em contato com aquele solo, com um espinho, com uma flor, e ele se contaminava também. Então, é para a gente ter essa ideia que não é só o gato. Todos nós, o gato, o cachorro, nós podemos pegar. E o gato, coitado, leva-se à culpa que é a doença do gato. E, pode passar. Então, gente, a gente vai falar de sinal clínico. Sinal clínico é o quê? Como é que a gente identifica essa doença? Aqui, vocês estão vendo o gatinho, tá? Esse gatinho está com uma feridinha bem aqui, ó, vocês estão vendo? Como é que a gente vai identificar? Geralmente, a esporotricose, ela vem associada de uma lesão, tá? Lesão é essa feridinha aí. E essa feridinha, geralmente, ela não cicatriza. Ela demora a cicatrizar, tá? Vamos passar, pode passar. Aqui, gente, é um cachorrinho, ó, não falei para vocês que não é só o gato? Esse cachorrinho, ó, ele também está com essas lesões, ele teve esporotricose, tá? Mas como é que ele pegou a esporotricose? Um gatinho que estava com a esporotricose, tá? Aquele gatinho doente, o cachorro foi dar um desperto, o gato brigou com ele e o gato arranhou. A tia esqueceu de falar. Quando aquele gatinho ficou doente, esse funguinho, ele fica preso na garrinha. Então, se esse gatinho arranhar, ou o cachorrinho, ou a gente, e essa arranhadura sai sangue, vai passar a doença, entendeu? A contaminação é assim, através de arranhadura ou mordedura. Então, o fortão aí foi brigar com o gato e o gato arranhou ele e ele pegou a doença também, tá? Pode passar. Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é como é que a gente identifica essa doença, tá? Igual quando vocês vão lá no médico, ah, estou com dor de garganta, isso, 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 e o médico vai dizer mais ou menos se é dor de garganta, se é amidalite, é o diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico da esporotricose? Isso é importante, tem criança aqui, mas tem adulto também, e eu queria até que vocês adultos prestassem muita atenção nisso. O diagnóstico, além do sinal clínico, óbvio, vimos uma lesão, a gente já tem que sinalizar, pode ser uma esporotricose, mas tem que fazer exame, não pode tratar esse gato no escuro, quando a tia fala no escuro, é sem fazer exame, porque nem tudo aquilo que é, não é, entendeu? Então, esse diagnóstico, a gente tem dois tipos de exames, um é citologia, tá? Que a gente pega uma laminazinha de vidro, coloca em cima daquela lesão e leva lá no microscópio. Lá naquele microscópio, a gente consegue ver esse funguinho lá nessa laminazinha. E outra cultura fúngica, a gente também vai pegar um cotonete grande, vai botar naquela lesão, vai mandar lá para o laboratório, aí vai vir o resultado, esporotrix. E esse fungo, ele tem várias espécies, a gente, o mais comum, é um nome difícil, mas é o esporotrix shank, mas tem um que é muito agressivo, que é o brasiliense. Então, é importante a gente saber por isso, até pelo tratamento, que quando o animal está contaminado com a forma brasiliense, é até mais agressivo. Vamos passar. Aqui, é um exame, é um exame de citologia, que é um exame muito fácil de fazer, nós veterinários fazemos isso no nosso consultório mesmo, e a gente dá o resultado na hora ali para o dono do gatinho ou do cachorrinho. aqui, é as levedurazinhas, que é o funguinho, vou mostrar aqui para vocês. A gente identifica, a gente já sabe que aquele animalzinho está contaminado. Esse é o exame da citologia, que a gente faz no microscópio. O outro exame eu vou mostrar depois. Vamos passar. Aqui, gente, diagnóstico diferencial. lembra que eu falei o que não é? Ai, parece, mas não é? É extremamente importante isso. Viu o gato machucado e eu sei que se não gostar, mas tudo bem, eu falo mesmo, tem protetor que não vai gostar, mas protetor, às vezes, vê o gatinho, já começa a tratar, está errado. Porque, às vezes, você acha que você está fazendo um bem para aquele animal e você não está. Por quê? Porque aquele animal não tem aquela doença. Esses três gatinhos aqui que a tia botou a foto, lembra que eu falei? Que a lesão, serada, difícil de cicatrizar, nenhum dos três tem esporotricose. E não é parecido? Então, o gatinho lá, que está com aquele focinho lá, igual de palhacinho, ele tem outra doença chamada criptococose, feio o nome, não é? Mas é, mas é outra doença. Outro dia, a gente fala dessa doença. Mas é a criptococose. O gatinho de cima, ele tem um câncerzinho, tá? Que a gente chama de carcinoma epidermoide. E o gatinho de baixo, ele tem outro câncerzinho, que já é outro nome mais feio ainda. Carcinoma espinocelular. Então, vamos supor que eu pego um gatinho desse, aí eu acho que é esporotricose, aí eu fico dando um remedinho dele, para ele. Esporotricose, esporotricose, passou um mês, dois meses, três meses. Três meses, para um câncer, é muita coisa. Aí, até que a gente descobrir que aquilo não era uma esporotricose, era um câncer, a gente vai perder esse animalzinho. Por isso que é importante ver o gatinho machucado, levar para o veterinário, tem que fazer o exame, tá? Porque até a tia aqui, que estuda dermatologia, há 15 anos faz o exame. Eu olho, eu tenho certeza que é, mas eu faço. Tem que fazer. porque ninguém tem ainda bola de cristal, não. Tem que fazer mesmo achando que é, tenho certeza, mas a gente vai fazer. Vamos passar. Então, isso aqui é muito importante, que eu quero que vocês prestem atenção. Sobre o tratamento, quando a gente já pegou, achou aquele gatinho, ou aquele cachorrinho, a gente sabe que é esporotricose mesmo, o que é importante, manusear sempre esse animalzinho com luva, tá? De preferência, de mãozinha, aí vocês não usam jaleca, mas de moletomzinho, para ser difícil o contato. O cachorro é mais tranquilo, mas o gato, gente, ele é arteiro, tá? Ele é arteiro. Ó, essa moça que está sentada aqui na frente, ela trabalha com a tia, ela é minha auxiliar veterinária. Semana passada, quase que ela deu mole, e um pegou ela, a gente tratando, mas é sem querer, porque é dele. Então, quando esse gatinho, a gente já sabe que está com esporotricose, o que a gente tem que fazer? Cortar a unha dele bem curtinha, tá? Ele tem que ficar numa casinha separado, porque se tiver mais outros animaizinhos, entendeu? Ele pode arranhar sem querer o outro animalzinho e contaminar o outro animalzinho. De esporotricose? Esporotricose? Mais de 100. Eu vou falar isso agora. Então, o que é importante também? Lembra que a tia falou que esse fungo, ele está lá no solo contaminado? Então, às vezes, você, o seu gatinho, está com a doença, e na sua casa tem um jardim, e você continua deixando o seu gatinho solto, livre. Não pode, por quê? Fica aquela contaminação cruzada, solo, gato, solo, gato. O gatinho está doente, vai comprar uma casinha, uma gaiolinha maior, ele vai, ou então vai pegar um banheirinho, um espaço, só para aquele gatinho, ou para aquele cachorrinho, para ele se tratar durante aquele tempo. Depois que essa ferida fechar, aí ele volta para o convívio, mas tem que esperar a ferida fechar todinha. Outra coisa também que é importante, olha só, é a segunda frase, que o tratamento, ele é individualizado, já vou falar com você, ele é individualizado. Por exemplo, o remédio que eu vou usar nesse gato, ele pode não servir no outro gato, e o remédio que eu usar nesses gatinhos, pode também não funcionar no outro cachorro. Então, hoje não tem aquela coisa, ah, é o remédio tal, não, entendeu? Não tem isso, que ficou focado, que esporotricose, é o antifúngico tal, 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 não. Dosagens diferentes, tem medicações que têm que ser associadas, por exemplo, chega um certo ponto da doença, que alguns gatinhos, eles são acometidos também a parte respiratória, o pulmãozinho dele, ele tem dificuldade de respirar, então a gente tem que entrar com antibióticos, com medicações para ajudar naquela respiração, são uma série de medicamentos, tá? E até quando se usa o antifúngico, esse gatinho precisa estar indo, ou o cachorrinho, tá gente? Eu foquei no gato também. Esse gatinho, esse cachorrinho precisa estar com acompanhamento médico veterinário, porque o remédio, ele é forte, e pode também danificar um pouquinho o fígado desse animal, entendeu? Esse animal tem que estar tomando remédio para o fígado. Então, é uma série de cuidados que só o médico do bichinho, que vai poder tratar esse bichinho, tá? Vamos lá, me fala. Oi? Em toda a parte, como assim? Do corpo? Da terra? Então, olha só, essa doença, é importante isso que você falou, a gente mora num país abençoado, maravilhoso, tem carnaval, mas tem doença, entendeu? O nosso país tem muito, mas tem país que não tem, entendeu? O fungo, mas no Brasil tem muito, e a gente mora no estado, hoje do Brasil, que é o estado que está com o maior problema, que é o estado do Rio de Janeiro, tá? Mas tem país que não tem. Por que que não tem? Porque esse país tem mais controle ambiental, esse país não tem animais nas ruas, esse país todo mundo leva os bichinhos no veterinário, agora a gente tem muito. Oi? Pega, foi o que a tia falou, o que que acontece? Esse gato, se ele arranhar, mas deixa eu explicar uma coisa pra você, que às vezes você passa assim na rua, vê o gato com uma ferida, ai, vou atravessar a rua, ele tem aquela doença horrível, não é assim, tá? Esse gato, por exemplo, eu trabalho com eles o tempo todo, amanhã é dia, lá no meu consultório, todo sábado é dia de esporotricose, é todo sábado tem esporotricose, é, os gatinhos a gente pega eles no sábado pra gente tratar, depois a tia vai mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês. Esse gato, ele precisa te arranhar de sangrar, tá? Às vezes arranhou, ficou assim, aquela linhazinha assim branca, mas precisa de sangue, tem que ter aquele contato, tá? E é assim, é difícil, mas como lembra que eu falei, que tem dois tipos da doença, a gente já tem, a gente já sabe que o outro fungo, que é mais agressivo, talvez você tendo uma feridinha aberta, vamos supor, você levou um tombo de skate, tá com aquela feridona no joelho, tá aberto, aquela lesão, sua, aí aquele gato tá doente, aí a ferida dele encostou na sua ferida, aí você vai pegar também, entendeu? A secreção... Hã? Então, aí é a mesma coisa, deixa eu explicar, quase não é a mesma coisa, porque você não vai morder o gato, né? nem arrancar ele de tirar sangue, mas o que pode acontecer? Você tá com uma ferida aberta, aí vai ser contato, mas contato com lesão aberta, tá? Não é você saudável, boazinha, que você vai passar isso pro bicho, vamos supor que a sua secreção tá lá feia, com pus, aí pegou aquele gato, vamos supor que ele tá também com uma ferida do nada, ou então aquele gato foi lá, esfregou, o que que a gente chama de mucosa? A mucosa é a boquinha, é o olhinho, vamos supor que caiu a sua secreção no olho dele, aí ele pode pegar, mas com feridas abertas, tá? Vamos lá, aqui ó, o tratamento, quando a gente faz com medicamento, com os medicamentos, tem animal que o quadro, ele fica mais grave, generalizou, a gente chama de sistêmico, esse fungo não só tá na parte de fora da pele, mas como afetou por dentro os órgãos, entendeu? Então esse tratamento às vezes demora, que pode chegar a seis meses, a gente sempre fala seis meses, mas eu tenho essa experiência, que a gente tem gato lá já um ano e dois meses, um ano e três meses, em tratamento com esporo, e não responde, que a gente chama de já, que é a doença sistêmica, e às vezes tem alguns gatinhos, quando demorou muito a chamar o veterinário, a procurar o socorro para aquele gatinho, para aquele cachorro, às vezes não dá jeito não, às vezes a gente não tem como salvar, porque já passou muito tempo, por isso que tem que saber identificar. Pode passar. Aqui ó, vocês estão vendo? Aqui sou eu, tá? Ali era uma paciente nossa, a gente tem um tratamento que a gente, eu acho que no Rio tem três lugares que está fazendo, mas aqui em Angra, que eu saiba só eu, tá? Porque isso aqui é um trabalho de pesquisa, que a gente chama de laser terapia, que é um trabalho que a gente está fazendo lá na PUC do Paraná. É um aparelhozinho, e esse aparelho emite uma luzinha vermelha, que é o laser, tá? E o laser, ele tem uma voltagem de uma temperatura alta. Oi? Não, tem Instagram. Mas eu faço vídeo, pode me seguir, depois a gente conversa. Gostei dela. Aí o que acontece? Aí, olha só, esse laser, ele é quente, a temperatura dele é quente, e esse fungo, ele morre em temperatura quente, entendeu? Então, quando a gente joga aquela luzinha vermelha em cima daquela ferida, aquele fungo vai morrer, entendeu? Ali, ó, para você ver, você está vendo? Aquele gatinho está quietinho, bonitinho. A tia é meio maluquinha, sabe? A tia põe música para eles ouvirem, põe ópera para relaxar, fazer laser. Oi? Eu vou falar daqui a pouco. Vamos, ora, vamos passar. Pode passar. Aqui, ó. Aqui é outra gatinha, ó, que teve a esporotricose, e ali não dá para vocês enxergarem, mas ali é o resultado do outro exame que eu falei, que é a cultura fúngica. E nesse exame, lá em cima, não dá para enxergar aqui. Está me dizendo que ele tem o gênero esporotrix-schenk, que é o mais facilzinho da gente tratar. Está vendo lá, ó, a feridinha, aquela lesão? Esse gatinho, ele tratou com laser também, com aquele aparelho da Luizinha, que a tia mostrou. Vamos lá. Olha que lindo, já ficou bom. Também fez a Luizinha, a Luizinha poderosa. Tá? Que é também a esporotricose, ó, aquela feridinha feia, e ele já sarou. Tá? Vamos passar. Mais um, ó, já sarou também. Pode passar. Tá, vamos primeiro responder a perguntinha dele. Aí, qual a diferença? Aí você vai falar assim, tia, tem o remédio e tem a Luizinha. Por que a gente foi estudar a Luizinha? Para que fazer a Luizinha lá na faculdade, ver se essa Luizinha funciona? Porque a gente entendeu que o tratamento com o aparelhozinho, entendeu, que é o estudo que a gente está fazendo, ele sofre menos. Por quê? O tratamento com o remédio dura três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. Com a Luizinha, a gente faz o tratamento em quatro sessões, que geralmente dura 15 dias. E esse animal não tem tanto sofrimento, porque logo esse machucadinho vai cicatrizar. Então, ele causa um bem-estar para aquele animalzinho e também uma tranquilidade para aquela família, que não precisa ficar tanto tempo separado daquele animal, entendeu? Essa é a diferença. Qualidade de vida. A diferença é essa do laser também, entendeu? É qualidade de vida, porque a gente consegue tratar mais rápido aquele animal. Mas tem animais que, às vezes, estão tão avançados, igual eu falei, que já cometeu os órgãos, aí não tem como a gente tratar com essa Luizinha, não. A Luizinha, a gente só consegue tratar aqueles animais que estão com feridinhas localizadas, que são poucas feridas. Uma, duas, três no máximo. Quando ele está generalizado, muitas feridas por todo o corpo, não tem como a gente usar a Luizinha. Vai ter que ser os comprimidinhos. Você perguntou o quê? Como é que a gente sabe? Então, olha só. Você tem um machucado, aí você foi no médico, aí o médico passou uma pomada para você. Aí você está usando aquela pomada por uma semana, duas, três, um mês, a sua ferida não fechou. Se a sua ferida não fechou, você vai ter que voltar no médico, aí esse médico vai fazer igual eu fiz, vai pegar a laminazinha, vai fazer um exame você, citológico, em cima da sua ferida, ou então outro exame, que vai raspar aquela feridinha, não dói não, tá? Raspar, e vai mandar para o laboratóriozinho também, e vai vir o resultado. Porque até o médico, ele não pode olhar para a sua ferida e falar assim, é esporotricose. Você vai ter que passar pelo médico, e você vai fazer o exame. Mas como é que você vai saber? Não é muito difícil não, vamos supor. Vamos supor que você, é amanhã, sábado, está lá, foi brincar, está jogando bola num jardim, num jardim qualquer. Não são todos jardins, pelo amor de Deus, não vão ficar com pânico de jardim. Entendeu? Você está lá num jardim jogando bola. Aí vamos supor que você teve um acidente, caiu em cima de uma roseira, o espinho todo te picou lá, você se machucou, aí, dez dias depois, naquele local que você se machucou, naquele jardim, você apareceu com uma ferida. Aí você já pode pensar, entendeu? Hum, eu caí lá na roseira, a roseira me espetou, entendeu? Ou então, eu caí na roseira, a roseira me espetou, o gato no jardim me arranhou. Pronto. Aí, é bem provável, aí dez dias depois, você apareceu com uma ferida. Aí você tem que procurar um médico, que você pode estar com a esporotricose, tá? Ela não aparece do nada, tá? Isso não aparece do nada. Vamos voltar. Você precisa ter contato, tá? Com o fungo, que vai ser, ou naquele solo contaminado, quando a gente fala solo, a gente fala jardim, vamos supor, tem uma árvore lá, você pegou o seu pezinho, entrou uma farpa, uma madeira, você tem que ter contato com aquele solo, com aquela madeira, ou com aquele animal, tá? Com aquele animal machucadinho, que seja de esporotricose, tá? Aqui, ó, o que que a gente, que eu botei aqui, que é importante também, ó, que é pra vocês fixarem. Animais afetados pela esporotricose, devem ser manipulados com luva, igual eu falei, tá? Se vocês verem um gato, não, depois eu vou falar esse recado. Ó, uma indicação que é muito importante, castração. Quem tem gatinho, vai chegar em casa e vai falar pro pai e pra mãe, mãe, vamos ver pra gente castrar o meu gato, por quê? O gato, gente, ele é muito brigão, ele é muito encrenqueiro, tá? Aí ele vai, tem uma gatinha no seio, aí ele foge de casa. Aí tem outro gato lá, que é o namorado daquela gata. O seu gato briga com aquele gato, mas aquele gato tava doente. Então, na briga, um arranha o outro, ele se contamina. Por que que é importante a castração? Quando a gente castra o gato, ele fica mais caseiro, fica menos roeiro, tá? Então, se ele tá mais caseiro, se ele tá mais dentro de casa, é mais difícil dele, dele entrar em contato até com a doença, de tá lá em jardim contaminado, de tá lá perto de outros gatos machucados. E a castração é extremamente importante. A tia Karen falou aqui da castração, e eu vou falar de novo por quê. A castração, pra muita gente, é controle populacional, mas a castração, ela tem uma importância enorme em prevenção de doenças, tá? Não só esporotricose, como no cachorrinho, a gente tem tumorzinho de próstata, na fêmea a gente tem o tumor de ovário, de mama. Castração é vida. Todo mundo que chegar em casa, quem não tá castrado, vamos ver, no Natal, pede a castração de presente do seu bichinho. Tá? Vamos falar outra coisa aqui. Banho. Ó, o gatinho que tiver esporotricose, não deve estar dando banho nele naquele momento, tá? Da doença. Por quê? Porque num banho daquele, ele pode te arranhar sem querer. Vai tratar somente com medicação. Não vai dar banho, tá? Como é que a gente vai saber que aquele animal está curado? É assim. Às vezes, muito gato ficou bom da esporotricose, muito protetor, às vezes, me liga e fala isso. Luana, mas olha só, ele voltou. Por que que voltou? Porque o bichinho tá lá tomando o remédio, aí fechou a lesão. Fechou, aí, ou o proprietário mesmo, ou o protetor, ah, ele tá sarado. Não. Isso daí, não é a tia Luana que tá falando, isso é Ministério da Saúde, isso é pesquisa, isso é trabalho publicado. Assim que fechar a lesão, a lesão fechada, esse animalzinho tem que ainda tomar a medicação por 60 dias, por dois meses. fechou a lesão, ainda vai tomar a medicação por dois meses. Aí, sim, a gente pode dizer que teve a cura clínica. Ó, aqui, ó, aqui no final, tá falando, em caso de óbito, óbito é morte do animalzinho, tá? Esse animal não pode ser enterrado, gente. É triste, é triste, mas aí a gente vai fazer outro enterro. a gente vai ter que cremar esse bichinho, tá? Em crematório, tá? A vereadora Jane vai pedir um crematório animal aqui em Angra também. Tá? Nas indicações. Tá? Já escreve aí. Aí, a gente tem que cremar esse animal, tá? Ele tem que ser cremado, porque se a gente enterrar esse bichinho naquele solo, ele mesmo morto, ele vai contaminar aquele solo, tá? Ele tem que ser cremado, a gente vai cremar e vai jogar as cinzinhas dele no mar, em algum lugar. Fala. Cremar é queimar. A gente vai queimar, tá? No crematório, que é um forninho, tá? Isso também fazem com pessoas, quando morrem. E joga num lugar bem bonito, na montanha, na ilha grande, no mar. É isso que é o cremado, tá? Oi? Não, porque a cinza não contamina. Olha só, o que que contamina? Quando a gente morre, ah, meu Deus, vai a gente falar de morte aqui. Quando a gente morre, tá? A gente morreu, mas o nosso corpo, mesmo lá mortinho, vai começar a eliminar a secreção, entendeu? A gente vai entrar em decomposição. Aí, essas secreções que contaminam ali aquele ambiente, aquele solo. Por isso que, quando a gente morre, às vezes enterra em caixão e lacra, pra isso, pra não ter contaminação, tá? E o gatinho, ele não tem caixão, ele não tem essas coisas. Geralmente, quando o animal morre, eles têm mania de pegar o animal, enrolar em algum paninho e enterrar. Não pode, ele vai ter que ser cremado no forninho, porque a cinza é cinza, é pó. O pó, ele não contamina nada, tá? Vamos lá, pode passar. Olha, gente, vocês lembram daquele cachorro? Na primeira foto? Aí, ele bonitão aí, tratado, bonito, saudável, tá? Então, o que que eu queria que vocês soubessem? Eu queria que vocês, crianças, vocês são ótimos, que vocês são muito observadores. Se vocês verem um gatinho com lesão parecida, na rua, na casa do amiguinho, na casa do vizinho, não vai correr do gato. E também não vai lá em cima do gato, porque esse gato não te conhece, não conhece você. Então, ele pode te estranhar, pode te arranhar, você pode se machucar. Mas, hoje, existe, tá? O serviço de zoonoses na Secretaria de Saúde, tá? Tá funcionando. Eu não sou da prefeitura, não, mas quando é para elogiar, a gente elogia. Tá funcionando, tá? Vocês podem falar assim, mãe, liga lá para a Secretaria de Saúde, para o setor de zoonoses, vamos avisar que tem um gatinho na rua, assim. Aí, o setor de zoonoses vai mandar outra veterinária lá, só que aí, alguém dali da sua rua vai ter que se responsabilizar com aquele gatinho. Por quê? Porque alguém vai ter que dar remédio para ele. Tá? Mas, eles vão fazer esse exame para vocês, vão dar, tá dando remédio agora. Você tá lá, vocês não estão lá, não estão na Secretaria? Tá dando remédio, não tá? Tá, mas é isso mesmo, não é alguém tem que se responsabilizar pelo animalzinho. Então, aí, se vocês verem esse gatinho, às vezes, vocês até já viram um gatinho ou um cachorrinho com uma ferida feia e você pode avisar lá para o seu colega, para a pessoa, ó, procura a Secretaria de Saúde, eu tive numa palestra na Câmara e falou de uma doença, de uma ferida, pode ser a do seu bicho. Manda eles irem lá olhar para ver se é, tá? Oi. o cemitério de cachorro e de gato na nossa cidade não tem público, não tem, tá? Mas, geralmente, lá no Rio de Janeiro, nas cidades grandes, também não tem, não. O que acontece é assim, às vezes, a pessoa tem um sítio, vai lá e enterra o seu animal, mas, na cidade grande, já tem os crematórios, tá? tanto privado, o que é privado? É particular, uma pessoa é dona, você foi lá e pagou e cremou o seu bichinho, aí você leva ele bem dentro de uma caixinha, assim, para você soltar as cinzas. E tem o público, a gente vai ter um dia aqui, pode deixar, ela já anotou. Ah, é, olha só, é o que eu estou falando aqui, vocês viram? Que ele ficou bom? Você viu aquele outro gatinho que ficou bom? Então, eles ficam bons, então, olha só, não é só o gato, eu posso pegar essa doença sem bicho nenhum, eu posso pegar essa doença ali no jardim, me furar meu dedo num espinho contaminado, então, vocês não têm que maltratar o bicho, tá? Ninguém vai maltratar ninguém, você tem que ajudar o bicho. Como é que ajudar? Comunica uma pessoa responsável, o pai, a mãe, entendeu? Fala, mãe, vamos levar no veterinário, ah, não pode levar no veterinário, vamos chamar o pessoal da Secretaria de Saúde para ele ajudar? Porque outra coisa, ninguém pode afirmar quando vê o bicho, eu lembra que eu mostrei três gatinhos machucados e ninguém tinha essa doença, era parecido? A primeira coisa que tem que se fazer é chamar um profissional médico veterinário para ele dizer se é aquela doença ou não, tá? Alguém quer perguntar mais? Não? Não quer? Então, tá bom, pode passar. Ó, aqui, ó, é o meu telefone, meu WhatsApp, tá? Pode anotar, tem um e-mail, ah, cadê aquela menininha que estava ali? Acho que ela saiu, é, então, você tem Instagram? Não? Então, tá, então depois eu vou te dar do Facebook para você ver, porque lá a gente fala de várias outras doenças, explica, e é tudo explicadinho que dá para a criança entender, que é tudo bem básico. Ah, tá bom, então. Alguém quer perguntar alguma coisa, os adultos? Fala, Alexandra. Isso. Então, olha só, agora eu vou falar um pouco com vocês, com vocês mais velhos, tá? Vocês lá, vocês já devem estar fazendo isso. O que que acontece? Acontece que muitos gatos, eles ficam com a lesão, que a gente chama de recidiva, porque muita gente trata errado, tá? E há cinco anos atrás, eu já usava esse tratamento, e tinha gente que olhava assim, graças a Deus, meus clientes confiam em mim. Fala, vai que louca, vai matar o bicho. Mas hoje, graças a Deus, isso já foi, já é normalizado, já até pelo Ministério da Saúde. É regra, tá? Animal, o gato acima de dois quilos e meio, é o itraconazol de cem miligramas, tá? E o gato, abaixo de dois quilos e meio, a gente usa o itraconazol de 25 miligramas, tá? A gente fala o itraconazol por quê? A gente sabe que o cetaconazol, ele é mais hepatotóxico pro gato, tá? No cão, a gente pode até usar, mas pro gato, ele é bem hepatotóxico. E até, quando a gente fala que a esporotricose é disseminada, que já mexeu com a parte respiratória, e outras partes do corpo, do sistema, o itraconazol sozinho, ele não funciona. A gente precisa usar o iodeto de potássio, e a gente precisa usar a anfoterecina A. O problema é que a anfoterecina A, ela é muito cara, entendeu? Eu, aqui em Angra, eu consegui tratar 15 gatos com a anfoterecina A, porque ela tem um efeito bem benéfico, igual o laser, que a gente faz uma aplicação de 1 ml, e a gente já consegue, como é que se fala? Fechar aquela ferida. Só que a anfoterecina A, o frasco custa 800 reais, tá? E esses gatinhos que eu fiz, é porque também foi trabalho lá da universidade, lá do Paraná, que a gente tem a medicação. Então, tipo assim, nem todo gato, às vezes você pega aquele gato e tá lá dando intraconazol, intraconazol, não vai funcionar, porque eu tenho paciente que, olha só, eu não consigo fazer laser em todos os gatos, porque tem gato que ele é uma jaguatirica, ele não é um gato, né? Vira um leão. A gente tá com um assim, cara, nossa, é muito engraçado, entendeu? Mas ele tá ficando ótimo, mas tá na marra. Semana passada, ele deu um ataque ninja nela, em mim pulou, não, mas a gente vai pegar ele. Então, a gente não consegue fazer em todos, porque às vezes o bicho é muito agressivo e também às vezes não vai funcionar. Então, tem que parar também com essa coisa de intraconazol, intraconazol, intraconazol. Não, porque não é só o intraconazol, a gente tem que usar o intraconazol, a gente vai usar uma amoxilina com clavulanato, a gente vai, às vezes, vai ter que até usar um pouquinho de corticoide pra abrir aquele pulmão, eu vou usar o iodeto, eu vou usar vários fármacos, entendeu? Então, aquele bicho vai ficar ali turrando de intraconazol e vai ter o quê? Uma hepatite, não vai melhorar, porque não é só aquilo, tem várias causas, entendeu? Mas vocês lá, isso já virou regra. O intraconazol, ele, pra gato, acima de 2,5 kg, é 100 mg, e pro menor, 2,5 kg pra baixo, os pequenininhos, é de 25. E no cão, a gente ainda continua com 20 mg de cetaconazol por quilo. Por quilo. O laser é o seguinte, o laser, na verdade, se Deus quiser, e se eu conseguir também, porque eu só me terminar de escrever, a gente vai conseguir publicar esse trabalho até o começo do ano que vem, porque ele não existe, ele vai ser o primeiro trabalho publicado do Brasil em laser terapia em esporo, porque ninguém faz isso, isso é um tratamento nosso, entendeu? Que é meu, do professor Marconi, e da professora Flávia Clé, e do professor Júlio da Rural. E o que a gente está fazendo? O protocolo, não existe uma regra assim, ai, Luana, qual é o protocolo? Não, é diferenciado, porque eu tenho um animal que ele me responde a laser terapia uma vez por semana, eu tenho um animal que ele me responde três vezes na semana, entendeu? E o que acontece? É a temperatura. Às vezes eu uso um joule ali no animal que eu vou queimar aquela pele, entendeu? Então, é cada animal é animal, tem animal que eu preciso usar antimicrobiano em cima daquela lesão junto, então, tipo assim, quem vai avaliar isso é a gente ali no tratamento, porque não existe, não existe fórmula de bolo, tipo assim, o que é bom para você não é o mesmo que o outro, então, a gente vai ter que identificar aquela lesão, o que é melhor para aquele bicho. a única coisa que a gente pode se dizer é aquilo que eu te falei, como é que a gente foi mexendo isso daí nesse trabalho, foi um desafio, através da medicina humana, mas através de micose, micose, fungo, e unha e tudo, e a gente viu que o laser tinha aquele poder de matar aquele fungo, aí a gente foi bisbilhotar e começamos a fazer no animal, para ver, na veterinária, o laser, ele já existe, já tem livro, mas em feridas normais, cicatrização, por exemplo, o animal fez uma castração, aí o bichinho está lá com 10 pontos, tem que ficar 15 dias lá com aquele ponto, se eu faço laser nele, eu consigo tirar esse ponto em 5 dias, uma semana, porque tem uma cicatrização, entendeu? Por exemplo, meus pacientes lá que tem bicheira, berne, a gente tira a berne e eu fecho aquele buraco numa aplicação, entendeu? Oi, mais alguma pergunta ou não? Como Instagram, vou te dar aí pessoalmente, tá? Tá bom. Querem mais perguntas ou não? Todo mundo entendeu? Ele quer perguntar, pergunta. É, não quer mais? Tá, ficou com vergonha. Ah lá, e ele fala pra caramba também, igual eu, adoro. Fala. Oi? Você tem mais doença? Ah, vou te convidar pra um café à tarde no meu consultório. Quer? Depois a gente conversa, quer muita doença, hein? Depois a tia Jane convida a gente de novo pra vir aqui. Fala. Regina, só um minutinho. O gato está sob os meus cuidados e da na Mila. Já solucionamos o caso do gatinho, estava com os por outro colegas, sim. Ah, tá. E ali, inclusive, ela até ficou mais que ela levou o gato, ou a mãe que estava no chão, levou, estava muito cuidado dessa pessoa. O gato, ele estava todo ferido. Só que, se a filha apareceu, ele apareceu e sumia. Hum. Hum. Não, com certeza ele já está, se ele tiver esporotricose, ele já está na forma respiratória, tá? Porque a gente tem a forma localizada, a forma respiratória e a forma sistêmica, entendeu? Então, já afetou a parte respiratória dele, com certeza já tem nódulo por debaixo dessa narina, ele deve estar com dificuldade de respirar e deve estar fazendo essa hemorragia aí. Entendeu? Não vai funcionar, se ele estiver nessa forma, só o traconazol não vai funcionar, porque ele está já lá. E outra coisa também que, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o que acontece também que é complicado, por isso que eu falo que tem que ter sempre o veterinário junto, porque a esporotricose, ela é mais comum em animal de rua, por quê? Aquele bichinho que está lá solto, que está naquele jardim, que está brigando aí por fêmea aí na rua. O que que acontece? Por ser um animal de rua, ele come qualquer coisa, entendeu? Ele come lixo o tempo todo, se ele come lixo o tempo todo, ele já tem aquele fígado mais afetado. Então, às vezes, você pega também um bichinho desse de rua, você vai tratando ele com antifúngico, às vezes, esse animal, ele pode até causar uma hepatite, uma hemorragia, porque ele já tem o fígado mais ruim, entendeu? Então, na verdade, o que a gente faz? Eu, lá no consultório, qualquer gato que eu pegue de rua, ele é obrigatório. Gostou, não gostou, não gostou, procura outro, eu não faço, eu me nego, preciso de dinheiro, mas eu sou mais responsável. Ele tem que fazer, se está com qualquer paciente meu de esporotricose, agora estou falando para os adultos, eu faço obrigatoriamente a FIV-FELV, não quer fazer, você vai assinar um documento e vai estar lá a sua assinatura que você se negou. Porque muito animal que tem esporotricose, ele tem a FIV também, isso já mostrou para a gente. Isso aí é outro papo também, é a FIV, a leucemia felina, entendeu? E outra coisa também, e às vezes ele tem aquele fígado já machucado, aí eu começo a tratar no escuro, sem exame, aí eu estou dando intraconazol, 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 eu começo a fazer uma hepatite medicamentosa naquele gato. Mas não é o etraconazol culpado, aquele bicho já estava doente, não podia receber aquele medicamento. Então, eu tinha que preparar. Às vezes, olha, eu pego um animal que não tem nada a ver com isso, é um animal de pele, eu fiz um exame, por exemplo, essa semana mesmo eu atendi três animais, que era pele, coisa boba, fizemos exame de rotina e estavam os três com pancreatite. E aí? Entendeu? Tá, mas olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, não estou falando mal de ninguém, não. Mas a gente tem que ser responsável, porque quando a gente começou a fazer o laser, eu precisava de gato e eu botei lá no Facebook de protetor. Preciso de gato, tratamento de esporotricose, trabalho de pesquisa. Apareceu mais de 30 gatos no meu consultório, só que mais desses 30 gatos, todo mundo tinha ferida, só que eu só consegui 20, que o resto ninguém tinha. Por isso que é importante ser do exame. Tinha gato lá, todo arrebentado, e ele tinha sarna de orelha, tinha gato que tinha DAP, dermatite alérgica, por causa de repulga. Eu peguei gato nessa triagem que tinha esses carcinoma. Você está entendendo? Então, é porque as pessoas hoje botaram uma coisa, é ferida e esporo, não. É ferida e exame. Tá? Oi. Luanda, Luana, eu sempre chamo minha amiga de Luanda, mas é a Luana, e chama a minha Luanda de Luanda. É, a Luana acompanha a gente, está sempre presente em tudo, é uma guerreira e uma superprofissional. A questão desse gatinho, Luana, muita gente na hora fala, deixa que eu vejo, que eu faço, mas poucos fazem, né? São muitos poucos, muito poucos. Tá, leva amanhã lá meio dia. Que fazem. Não, não estou falando você, não. Não, eu te ajudo, porque às vezes não está, às vezes falta mais alguma coisa, entendeu? Estou dizendo, na hora de socorrer oficialmente, dizendo. Então, o gatinho estava lá de frente para o meu prédio, na chuva, dia e noite, dia e noite, de algum vizinho ali, creio eu, não tenho certeza. E estava com essa esporotricose, depois ele deu uma melhorada, porque um amigo nosso estava tentando tratar, ali na rua mesmo, porque, enfim, alguns dando comida. E a gente conseguiu fazer o exame e levar. Hoje ele está sob o cuidado de uma protetora, que tem esse costume de estar cuidando dos gatinhos, está sendo medicado. Eu estou ajudando nessa questão toda, e o gato está praticamente bom. Então, agora, gente, assim que ele ficar bom, que passar por esse período de mais esse remédio, esses 60 dias, que é verdade. Isso, tipo assim, não sou eu, até o pessoal, não sei, da Fusat, você já tem esse trabalho, eu tenho aqui, eu posso dar para vocês, que isso é norma do Ministério da Saúde. E é uma coisa assim, é bom que eu gosto dela, que ela é minha amiga, e ela me entende. Eu queria falar uma coisa aqui também, que às vezes a pessoa ficou assim, ah, eu ouvi a veterinária lá falando, eu fui lá no outro, meu veterinário, ele me explicou tudo errado. Olha só, igual eu falei, o Ministério da Saúde, só um pouquinho, a tia vai falar com os adultos um pouquinho, o Ministério da Saúde normalizou, agora, mês passado, essa cartilha do itraconazol, 60 miligramas, de 25 miligramas para os pequenininhos, e mais do cetraconazol a um cachorro. Eu trabalho com isso há cinco anos atrás. Eu lembro que colegas meus, são colegas mesmo, aqui da cidade, me ligando, Ana, peguei uma receita sua, você não se enganou, não, é isso mesmo. Mas por quê? Os meus colegas, eles são clínicos gerais, eles trabalham com clínica. Então, eu trabalho com doença, eu trabalho com pele, entendeu? Eu tenho uma especialização nisso. Então, a gente sempre vai estar à frente. Tipo, mês passado, agora, eu tenho mestres meus que vieram da Europa, já trouxeram novidade que ninguém é que sabe sobre outra doença já, a gente está sempre à frente, porque a gente só trabalha com isso o tempo todo. Então, não é porque o outro não sabe, é porque por a gente estar na especialidade, a gente pesquisa o tempo todo isso. E, às vezes, aquele colega não tem essa informação, porque não é informação do clínico mesmo, tá? Não é porque o cara não sabe nada. Não é isso. Da mesma forma que se vocês pegarem agora e falarem assim para mim, ah, fulano, o meu cachorro está com uma hérnia de disco, não sei o quê, eu vou fazer assim, ó, chama fulano, chama o veterinário, entendeu? É porque a gente lida com isso o tempo todo. Tanto é que a esporotricose hoje, para mim, ela é, assim, uma rotina, devido a esse trabalho que a gente vai publicar. A gente ia publicar agora no Brasileiro, que vai ser agora dia 22 de outubro, em Campos de Jordão. Só que não deu tempo de a gente conseguir terminar o trabalho e a gente vai publicar no ano que vem em São Paulo. Falo. Luana, assim, até para a gente não estender muito, conta da feira, eu quero... A feira está acontecendo, tem a apresentação do adestrador, né? As crianças, enfim. Mas eu quero dizer aqui que a Luana também é a... Olha como é que eu estou. É a veterinária, é a médica de pele. De pele. Do meu bebê. De pele, gente. Do meu bebê de 14 anos. Ele teve um... Não é quando ele teve um coça-coça, né, Luana? Ele tem o veterinário dele, antigo, como a Luana falou. Cada um cuida de uma... Deixe aqui, um dela aqui também, logo. E aí eu levei lá. A Luana foi batata. O coça-coça acabou. Até hoje ele está super bem. Então, é isso. É uma pessoa que estuda bastante. Nós temos vários médicos veterinários aqui em Angra super dedicados. E a Luana é uma delas nessa área. Realmente é imbatível. Não tem o que discutir nessa questão. Entendeu, amiga? E, mais uma vez, obrigada mesmo pela sua presença. Eu acho que... Viu, crianças? Vocês querem que a gente traga a tia Luana outro dia para apresentar mais algumas coisas? Então, eu vou conversar com a diretora. Vou marcar para a Luana vir trazendo mais... Aí a gente fala da outra, daquele tococó. Isso, das outras, não é, Luana? Das outras. Está bom, gente? Obrigada, gente. Luana, obrigada, amor. Eu convido agora a vereadora Jane Veiga para fazer a entrega do certificado da palestrante Luana Caldelas. Obrigada. 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 Obrigada, Carmen. Pode falar, Carmen. Nossa diretora trouxe a criançada. Então, bom dia todos, a todas. Quero dizer que essa manhã é uma manhã de muita aprendizagem. Estou feliz de trazer nossos alunos aqui. Nossa escola aqui é a Escola Municipal José Américo Lumeu Bastos, que fica aqui no Morro do Abel, e de ver a minha criançada toda participando, fazendo perguntas. Isso é importante, porque, à medida que a gente está perguntando, à medida que a gente vai tendo a resposta, a gente vai acontecendo o conhecimento. Eu quero dizer, agradecer à vereadora Jane Veiga, à Denise Jordão, por estar aqui representando a Secretaria Municipal de Educação. E dizer que hoje é um dia muito importante, que é a questão mundial dos nossos animais. Eu trouxe aqui... Só para, só um pouquinho, amor. Ou então você pode, eu vou falando e você vai repetindo. Eu quero dizer, assim, que esse trabalho que eu fiz aconteceu quatro anos atrás, que nasceu de um trabalho de fotografia oferecido pelo Conselho Municipal de Educação, ao qual eu faço parte. Naquela época, eu era vice-presidente. E a gente trouxe esse curso de fotografia para que os professores pudessem ter o uso de uma ferramenta diferenciada, usando a fotografia em sala de aula. E, em uma aula-passeio, era a tarefa nossa de a gente estar observando o que estava no nosso município, na nossa paisagem, e fotografar. Então, muitos de nós fotografamos os nossos monumentos históricos, os casarios antigos, as igrejas, as ruas. Mas uma coisa me chamou a atenção, eram os nossos cães, os nossos animais abandonados. Então, eu optei o meu trabalho de fazer por eles. Então, o meu título do trabalho foi Crianças, agora prestem atenção. Agora, prestem atenção, que é importante que eu vou falar. O título era Invisível ou Despercebido. E, assim, eu fui fotografando os animais e fui montando um projeto de trabalho de atuação. E, com esse trabalho, eu fiz um texto daquilo que eu estava vendo na rua, de um sentimento que eu me apropriei naquele trabalho. E, assim, eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu tenho três cachorros, eu vou falar o nome deles também, em homenagem, Lúcio Zapolo, Mia Laura e Saura Pétreos, e tenho cinco gatos, que eu amo, os felinos, Jacob, Romeu, Elvis Presley, Tutuque e Rafiki. Então, assim, eu vou trazer agora essa mensagem. Eu sei que as crianças estão loucas, eu vou dar uma corrida lá para levar vocês à praça, para ver o adestramento, a exposição dos animais, tem doação também. E eu vou falar agora para finalizar. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer por estar aqui representando, trazendo as crianças, porque são delas que depende do nosso futuro. Agora pode. Era para ser um dia normal, mas um dia de passeio. Ah, como eu lembro dos nossos passeios. Eu era bem pequeno, ganhava brinquedos, e muito carinho. Os anos foram passando e eu crescendo. Não tinha uma raça definida. Me chamavam de vira-latas, mas eu nem ligava. Na verdade, eu nem sabia o que era isso. O que me importava é que eu tinha um lar, comida e carinho. Isso bastava para eu ser feliz. Mas naquele dia, foi um dia diferente. Um dia nublado, sem vida e de muita dor. Eu me perdi de você. Acho que foi minha culpa. Lembro-me que a porta do carro se abriu e eu saí correndo para passear como de costume. Mas de repente, você foi embora. E eu corri. As minhas pernas ficaram cansadas e as minhas patas machucadas de tanto que eu corri. Os meus latidos foram ficando fracos e eu me perdi de você. Depois desse dia, a minha vida tem sido uma luta constante pela sobrevivência. A cada carro que passa, paro para ver se estás vindo a me buscar. Quando tenho fome, é rasgando sacos que encontro algo para comer. Tenho que me cuidar, pois você virá me buscar. Os dias estão passando e os meus pelos já não são mais os mesmos. Temo em estar diferente quando vieres me buscar. Tenho medo de não me reconheceres mais, mas eu guardarei o seu rosto e o seu cheiro eternamente. As noites são frias, os meus ossos doem. Sinto também a dor da fome, mas vou lutar para sobreviver e te esperar será o bálsamo para o meu viver. Então, assim, que a gente possa ser consciente com as nossas adoções, porque quando o cão ou o gato é pequeno, eles são lindos, mas depois eles crescem, talvez não fiquem tão lindos assim e dão trabalho e tenham os custos, mas nós temos que ser responsáveis. e eu fico muito feliz do município estar com políticas públicas voltadas para a saúde animal, de termos ganhado uma secretaria nesse sentido, de ter castração para os animais de rua, mas eu vou um pouquinho mais além. Gostaria que tivesse a castração para as pessoas, as famílias de baixa renda, porque elas querem cuidar, elas amam os animais, mas muitas vezes mal têm para colocar na sua mesa para comer. Então, assim, e aí o que acontece? Como não castra, a população vai crescendo e eles não têm a quem doar, porque muitas das vezes os vira-latas, sem raça definida, como são chamados, muitas pessoas não querem, eles querem os de raça. Então, assim, que nós possamos ser conscientes e ter esse sentimento de pertencimento ao nosso município e agir não somente com o coração, mas com atitudes que preservem o nosso animal. Obrigada por todo o conhecimento aqui adquirido nessa manhã. Obrigada. A gente fica, diretora Carmen Lúcia, emocionada, porque é o que acontece, é uma história verdadeira, uma realidade, que é o que acontece muito, muito. As pessoas pegam os animais quando são pequenininhos, bonitinhos, peludinhos, parece um ursinho, uma coisinha, e depois vai para o puro abandono. Ilude, engana o melhor amigo, porque os animais são e sempre serão os nossos melhores e verdadeiros amigos. Então, mas, assim, fiquei feliz, você vê, coincidência, veio o colégio do Morro do Abel, ao mesmo tempo para a diretora eu nem sabia, é também uma cachorrola, uma gatóloga, enfim, isso é muito bacana. Dizer para você, Carmen Lúcia, dizer para você que essa bandeira está sendo bem levantada no município, o Castramóvel, eu não sei se a Patrícia, do Enstar, o Castramóvel já está chegando daqui a pouco, eu tenho conversado muito com o Mário, com o Eric, o Castramóvel está chegando, vai sim atender as famílias de baixa renda, que não tem condição, que quer ter o bichinho, mas não tem condições para castrar, isso é um dos nossos propósitos. Tenho conversado muito com o prefeito sobre isso, com o bem-estar, existe e tem que ter uma sustentação maior para o bem-estar, a gente já vem discutindo isso, com a chegada dos profissionais do Castramóvel, eu vou estar conversando com o prefeito sobre, é, precisa de mais, pelo menos dois, não é, Patrícia? Eu já tenho conversado isso com o meio ambiente de pelo menos mais dois veterinários, então, assim, tem várias coisas bacanas vindo por aí, mas isso tudo só acontece também porque ainda existem pessoas como nós, que a gente briga, batalha, pede e as coisas vão acontecendo, então eu tenho muita esperança e quando chegar o Castramóvel, Denise, que me conhece bem, que é outra cachorrola, outra também, Lúcia, enfim, o pessoal, lembrar, Denise, falar com a gente, porque a vida é tão corrida, de que você possa estar presente também no dia da entrega, é muito importante levar os seus alunos, trazer os seus alunos, você vai estar sabendo, vai estar acompanhando, já te faço esse convite, que eu sei que eu vou estar presente também e a gente acompanhar esse tratamento e existe essa castração, não estou dizendo, mas existe a futura possibilidade, a futura de mais um Castramóvel, a futura, por enquanto estamos trabalhando esse que vai chegar, vamos ver se a gente aumenta, não é, Patrícia, um pouco, as pernas do bem-estar, eles são super dedicados e eu tenho certeza que vai crescer bastante, e se cada um de nós, se cada um de nós fizermos a nossa parte também, não judiar, não precisa, gente, quando a gente vê um bichinho na rua, se você não pode ajudar, também não judia, não atrapalha, não é, então eu tenho certeza que Angra vai evoluir muito nisso, e quero aqui também deixar aqui uns lambejos para vocês aí dos meus filhotes, que são dois que eu tenho, que é o Tute, um que tem 14 anos, mas é um touro de forte, super bem cuidado, é um Poodlezinho, e a Safira, que tem oito anos, fora os meus adotivos, que a gente cuida aí todo dia, ajudando um pouquinho, não é, posso partir para o agradecimento direto, Cris, vai falar, vai, se não eu embolo a Cris, eu vou levando. Não, agora sou eu que quero só fazer uma colocação, isso por experiência, eu, em frente à minha casa, eu criei um comedouro, para os animais de rua, e está lá, todo dia a gente abastece com água e comida, e os animaizinhos vão lá, então, eu acho que seria bacana todo mundo botar um potinho de água, de comida, principalmente no verão, e ajudar os animaizinhos de rua, que ele precisa também, nossos amiguinhos da rua também, é isso. Você está vendo? Não sabia que a Cris fazia isso, olha que bacana, eu conheço várias pessoas que fazem Angra, parabenizo mesmo, de coração, tem lojas, tem aqui a banca do Marcelo aqui, que até casinha do lado ele fez ali, então, tem muita gente fazendo isso, as lojas, eu parabenizo, todos os comerciantes também fazem isso, e se cada um de a gente fizer, como a Cris, olha quantos nós vamos ajudar, não é? Bom, gente, muito bacana, mas eu vou partir para os agradecimentos, por quê? A Cláudia está ali me sinalizando que o adestrador está lá e parece que está querendo ir embora, mas aí, eu estou pedindo para a Cláudia dar uma segurada nele, já, assim que a gente acabar aqui, vou pedir para a diretora já sair com as crianças, porque, mesmo que eu chegue depois, não faz mal, mas é importante que as criancinhas vejam. Então, gente, olha, agradecer aqui as palestrantes e veterinárias, a Karen, a Alessandra, a Luana, a Patrícia, tem o pessoal da Zoonose aí também, não tem? Que agora que eu percebi, porque dali eu não estou... Então, obrigada, gente, pela presença, a Zoonose também tem feito dentro do... da pouca ou quase nada, eu tenho conversado isso, praticamente quase nada, né, de estrutura, mas tem feito o seu trabalho. Precisamos brigar mais pela Zoonose também, porque não tem estrutura. Essa é a verdade. Essa é a verdade. então, agradecer o pessoal da Zoonose aí, a Denise Jordão, da Educação, mais uma vez, aqui, a Carmen Lúcia, agora em dobro, em tripo, que eu vi com você, e todas as crianças do colégio, muito obrigada, Ana Gabriela, que já foi do Meio Ambiente, já foi embora, a Lúcia, minha amiga gatóloga, Ana Paula, da Secretaria de Cidadania e Equipe, Ana Paula também é mamãe de quatro patas, também, igual a gente, também tem, Bete Brito, Parques e Jardins, sempre nos apoiando com esses arranjos maravilhosos, isso é coisa da Bete, Costa Azul, a Rádio Costa Azul, a protetora Neia e outros protetores que estão lá na praça, à frente da feira, a Neia é uma protetora superapaixonada, eu nunca, os protetores gostam, eu nunca vi uma protetora que ama tanto igual a Neia, e a Neia está lá na praça agora, a empresa Quatre, pelo apoio à realização da feira, o adestrador, o senhor Simval, que está aguardando o povo, em nome da Cláudia dos Anjos, que está ali, a minha assessora, que toma a frente dessa parte da questão dos animais, e aí houve um imprevistozinho com ela, precisou chegar mais tarde, mas, meu, muito obrigado, em nome da Cláudia, eu agradeço a cada um do meu gabinete, as pessoas que me acompanham, como estão aí, Cláudia Bicalho e outros da administração da Câmara, enfim, e aqui, em nome da Cris Couto, obrigado a Cris, você é ótima, eu quero agradecer a cada um de vocês aqui, a cada funcionário da Câmara que está aqui nos dando esse apoio até agora. Então, gente, meu muito obrigado, acho que eu não esqueci de ninguém, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, e são vocês que enriquecem os nossos eventos, os nossos temas. e eu quero aqui ao meu amigo Natan, ali que eu estou vendo, está representando aqui a Tite, e a outros assessores que estiverem aqui também, muito obrigada, beijo para vocês. Aplausos